Acompanhe todas as categorias, tudo, tudo, tudo. Nosso amigo grande Nelson filmando tudo pra vocês aqui em primeira mão. Apleta número 7 é o 24, o Flávio Márcio de Oliveira Neto de Vádio. Apleta número 7 é o Breno Neves. Apleta número 153, Carlos Roberto de Oliveira, Academia JTF, criador Giante Souza. Apleta número 155, Diego Machado, Academia Avelineiro. Apleta número 155, Diego Machado, Academia Avelineiro. Apleta número 155, Felipe Souza da Costa. Apleta número 155, Diego Machado, Academia Avelineiro. 157, Fernando da Cruz, Ferreira Júnior, time é reto. 159, Michel Cavalcante Vargas, Academia Fitness All. 160, Oscar, Cunha, Franco Neto, Equipe Go Fitness. 159, Michel Cavalcante Vargas, Academia Fitness All. 159, Michel Cavalcante Vargas, Academia Fitness All. 159, Michel Cavalcante Vargas, Academia Fitness All. Agora três, graças! Que três marzáveiros! Ok, retorne o Diagonal, por favor! Vá aqui, retorne o Diagonal! Tinha de frente, provavelmente de frente. Vá lá, retorne o Diagonal! Que cor espalhezado, veja. Que fringha 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 espalhezado, veja. Trava! 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 De frente para os atos. De frente para os atos. Precisamos que vocês fiquem totalmente de frente para os atos. Obre! Segura! 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 Segura a ponta! Grava! Trava! Segura! Segura! Grava de novo! Segura! Segura! 6 a 0, troca com 3 De corte para os árbitros De frente para os árbitros Para os 5 a 7 e 0 5 a 7 e 0 4 5 5 5 5 De costas para as águas. Que beijinho. De costas para as águas. Confiança! O 5-7 trova para o 2-4. Rapaz, dá um espaço. De costas para as águas. De costas para as águas. De frente. O que é isso? 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 O que é isso?